Na manhã desta terça-feira, estivemos na Câmara Municipal de Palmas acompanhando a cerimônia de abertura dos trabalhos legislativos do segundo semestre deste ano. Após a cerimônia, foi realizada no plenário da Casa de Leis a primeira sessão ordinária deste semestre. Durante a sessão, a presidente da Casa de Leis, professora Jana de Valcari, usou a tribuna e apresentou um relatório do Tribunal de Contas do Estado que apresenta um superfaturamento de 4.000% na compra de medicamentos realizado pela Secretaria Municipal de Saúde do município. Confira agora a entrevista exclusiva concedida à agência Tocantins pela professora Jana de Valcari. Operadora, explica para a gente esse relatório, qual será o seu posicionamento aqui na Câmara com toda essa situação? Nós iremos fazer a denúncia no Ministério Público, levar esse relatório do Tribunal de Contas, onde consta 4.000% de superfaturamento, eles alegaram o uso de uma lei federal que é sobre o Covid, mas eles deixaram o estoque diminuir para que eles pudessem usar essa lei. E muitos dos remédios não fazem parte da questão do Covid, então eles burlaram essa situação. Então consta lá que um omeprazol foi comprado, na tabela é 8 centavos, e foi comprado por R$ 1,00. Então, nessa situação temos muito, chega lote de R$ 350 mil de diferença. Então, é muito triste, então foi 4.000% de superfaturamento, burlaram a lei, deixaram com que acabasse os remédios para poder utilizar, e nós temos o pregão para isso, nós temos que fazer o trabalho certo. Então, essa lei foi utilizada de uma forma equivocada, e só para poder roubar o dinheiro público. Confira agora o discurso da Presidente da Casa de Leis, na Tribuna da Câmara. Vereador Molha e vereador Rogério, tudo o que falo aqui não combate o Covid, não. O pregão foi feito para isso. A tabela foi usada, deve ser usada para momentos excepcionais, para existir um parâmetro, é para isso que o pregão existe. Não para fazer farra com o dinheiro público, como está sendo feito. Tabela, 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 tabela. Está um relatório aqui, vereador Rogério, está um relatório aqui, vereador Folha. O processo número 2755 de 2021, não é a Xana de que está dizendo, leia, o senhor sabe, leia aqui, vou mandar sim no grupo dos vereadores. 4 mil por cento. O relatório do CGU era 800. Quando mudou para o Tribunal de Contas, 4 mil por cento. Isso é roubo, isso é crime, é cadeia. Ela tem que estar elogida em droga. Foi apresentado um requerimento aqui, pessoal, que a prefeita demarcasse e fizesse a doação do terreno para essa casa. Aí sobe o leitador Folha e diz, já foi apresentado, já foi aprovado, tem sete meses, vereador, o senhor não subiu aqui, cadê esse projeto? Onde está? Passou sete meses e até hoje nada. Quando eu fiz a denúncia do desvio da saúde, ele veio aqui e me pediu o relatório, eu entreguei ele. E foi protocolado e registrado pela caixa da casa. Mas o bonito não subiu aqui para falar, o senhor não leu não? O senhor não viu o registro lá não, que tinha 800 por cento? Mas agora eu vou te apresentar esse. Esse aqui do TREO tem o tribunal de contas do TCE e está aqui, não é 800 por cento? Não, é 4 mil por cento, tá? E tabela por tabela eu tenho aqui. Ela comprou o nome pra ZOL, que é 8 centavos por 1 real. Que absurdo! É roubando dinheiro do povo, é batendo bala. Aí o vereador hoje, Folha, volta aqui para defender a patroa e diz o seguinte, tá certo? Tem o tribunal de contas que tá errado. A lei, vereador, vou te ensinar, a lei foi criada pra facilitar a conta, pra acelerar o trabalho. Não foi pra fazer pago o dinheiro público, não. O dinheiro público tem que ser respeitado, tem que ser usado, bem feito. Quem tá trabalhando e indo, vigiando e vendo com meus próprios olhos sou eu. Ela tem que ir pra cadeia assim, e eu vou estar viva pra ver ela nos xilindróides, todo mundo que acompanha ela. Então, vereador, eu não subo aqui pra falar o que o senhor não sabe, não, tá? Eu li, eu entendi, eu verifiquei, e tá aqui, 4 mil por cento de superfaturamento. Eu só disse um. Vou ler o outro aqui, ó. É, Glomosan, 10 miligramas. Foi um superfaturamento aí, gente, de 471 reais e 90. Risperidona, 2 miligramas, um sobrepreto de mil reais, 635 reais. Agora, vamos ver a losatana, que tem pegador aqui que vive, ouvindo eu falando que falta losatana. Gente, pressão, aí vai pra pressão, se eu não me engano. um superfaturamento de 357 mil, 542 reais e 4 centavos. Pelo amor de Deus, é brincar com a nossa cara. Eu não sou besta, e muito menos a população é besta, não. Vou ficar em cima, vou continuar honrando o que eu fui, pra que eu fui eleita. Estou vereadora hoje. Quando eu estiver aqui, vou brigar sim, vou lutar, vou fiscalizar, e eu confesso à prefeita de vocês, que ela não é minha. E tem secreta da maioria daqui também não. Na cadeia.